Oi pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar a respeito de ovo recepção? Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A ovo recepção é uma das técnicas utilizadas na fertilização in vitro. Quando o casal não consegue engravidar e a gente determina um casal infértil, aquele que está há mais de um ano com tentativas frequentes de gestação sem sucesso, tentar engravidar é diferente de engravidar e perder. Então uma coisa é a mulher que não consegue engravidar e outra coisa é a mulher que tem abortamento de repetição. São duas patologias diferentes e tem tratamentos diferentes. Então no caso da infertilidade é aquela mulher, aquele casal que não consegue engravidar. Quando a gente determina que depois de um ano para casais em que a mulher tem menos de 35 anos ou seis meses em que a mulher tem mais de 35 anos e esse casal não consegue uma gestação, nós classificamos como casal infértil. E aí é indicado que se faça alguma técnica de fertilização. Seja uma técnica mais simples como o coito programado, por exemplo, em que o casal vai acompanhar o ciclo menstrual e agendar relações sexuais no período mais fértil, até técnicas mais avançadas como a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro, que é o famoso bebê de proveta. Entretanto, em alguns casos, a fertilização não dá para ser feita com o material genético da mulher, com o óvulo da mulher. E quais são esses casos que é mais difícil da gente conseguir sucesso na fertilização? Então geralmente são mulheres mais velhas ou mulheres que entraram na menopausa de uma forma precoce ou tem uma baixa reserva ovariana ou uma reserva ovariana de má qualidade. Essas mulheres, embora sejam estimuladas, embora sejam feitas as técnicas usuais de fertilização, elas eventualmente podem ter más respostas, podem ter óvulos de má qualidade que acabam não gerando embriões saudáveis ou viáveis. Nesses casos, assim como casos, por exemplo, em que existem doenças genéticas de difícil determinação, que às vezes você não consegue fazer o cariótipo genético pré-implantacional, ou casais homoafetivos, tanto de homens que vão ter uma barriga solidária recebendo esse óvulo, quanto de mulheres em que uma das mulheres pode receber o óvulo da outra para gestar, esses são os casos que geralmente se indica a ovo recepção. Quem pode fazer essa doação? Então, no caso de ter que acabar com isso, vou fazer uma fertilização in vitro e eu não vou conseguir utilizar os meus óvulos. Como é que é a escolha dessa doadora? Então, eu posso ter acesso a um banco de óvulos que pode ser nacional ou internacional e aí nesse caso eu não vou ter contato algum com a doadora. todo o trâmite é feito na clínica de fertilização. Então, os encontros para doar ou para fazer a fertilização são em dias diferentes, horários diferentes, a gente não tem contato com a pessoa. Isso para que não haja como nenhuma nem a outra saber quem é que fez a doação, de onde veio e manter assim o sigilo. Mas eu também posso fazer essa doação de algum familiar. Então, por exemplo, eu sou infértil, eu posso pedir para minha irmã, para minha mãe, para uma prima fazer a doação de óvulos para eu poder engravidar. Isso é permitido até parentes de quarto grau, não mais do que isso. E tem que ser doado, não pode ser cobrado nada. O preço de todo o procedimento é da clínica, é do procedimento em si, do material, dos remédios, mas não pode ser cobrado, o doador não pode cobrar por conta desse óvulo que foi doado. E são permitidos às mulheres até 37 anos, não mais do que isso. Mas doutor, o SUS faz esse tipo de técnica? Então, eu tenho 48 anos, eu quero muito engravidar, eu sei que eu já não tenho mais óvulo, eu não tenho tanto dinheiro, eu posso fazer no SUS? Então, o SUS faz sim, ele faz esse tipo de fertilização também. Porém, no SUS, só são admitidas mulheres até 38 anos para entrar na lista de fertilização. Então, mulheres mais velhas acabam tendo que procurar clínicas de fertilização, até porque muitas vezes a gente ainda não está naquele clima de ter filho, né? Muitas vezes as mulheres sequer pensaram nessa possibilidade de tentar engravidar e quando vão descobrir que são inférteis ou que elas têm algum tipo de dificuldade, às vezes elas já são bem mais velhas e acabam, por conta dessa restrição do SUS, tendo que procurar uma clínica de fertilização. E o preço é salgado para os padrões brasileiros. A gente tem, em média, de 15 a 20 mil reais por tentativa. Então, cada vez que você for fazer a fertilização, o uso dos remédios, fazer a preparação do endométrio, a transferência de embriões, se eventualmente quiser fazer estudo genético, isso pode variar muito de preço, mas é por volta de 15 a 20 mil reais. Homens também podem ter espermatozoides doados e a forma é exatamente a mesma. pode ser uma doação de gameta por alguém desconhecido, tanto banco de esperma internacional quanto nacional e pode também ser de familiar. A idade máxima dos homens é que muda. Aí, no caso das mulheres, enquanto as mulheres é de até 37 anos para doação, para os homens a idade é até 45 anos. Quando vai se escolher essa doadora, se tenta colocar alguém parecido. Então, vai tentar achar alguém muito parecido com você, se você optar pelo banco de óvulos, ao invés de algum familiar, que tenha a mesma altura, mesmo biotipo, mesmo peso, de preferência, mesmo tipo sanguíneo. E esse bebê, ele não vai ser geneticamente igual a você. Vai ser igual ao parceiro, né? Então, vai ter material genético do seu parceiro, mas não material genético seu. Mas isso não significa que vai ser tão diferente assim. A gente, da mesma forma como é visto, muitas vezes, em crianças adotadas, crianças de ovo-doação, de ovo-recepção, muitas vezes são muito parecidas com as suas mães que geraram, né? Com as mães, eu vou colocar como biológicas, porque saiu daquele ventre, mas que não tem material genético idêntico, idêntico não, semelhante ao bebê. Por conta, a gente ainda não sabe explicar exatamente como funciona, existe uma ciência, uma parte da medicina chamada epigenética, que estuda isso, mecanismos de não ter tanta interferência no DNA, mas acabam fazendo modificaçõesinhas, e essas crianças acabam, muitas vezes, parecidas com as suas mães biológicas. A ovo-doação, ovo-doação, ovo-recepção, são formas muito bacanas de se gerar, a gente sabe que ser mãe é muito mais do que gestar, mas para algumas mulheres, essa experiência de gestar, de parir, de poder amamentar, é fundamental. Então, se você tiver recursos, ou se você já sabe que você tem algum tipo de problema de fertilidade, e estiver na fila do SUS, de repente, é uma boa opção, como alternativa às fertilizações frustradas. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, comentar a sua história, escreve, manda sua mensagem, e aí eu vou estar à disposição. A gente fica por aqui hoje, um grande beijo, e até a próxima!